oi oi amiga olha aí essa aqui é a minha júlio césar consegui tá comprar uma dela é da mesma sua né olha pra tu ver consegui essa semana tá bom olha o tamanho caiu pessoal olha olha só que coisa mais linda vai tá abrindo outra olha vocês verem é maravilhosa cheiro agradável que cheira lá dentro da minha sala essa rosa ela é muito gostoso um cheiro delicioso dá vontade de comer oi ó mas juntava a vender pessoal cor-de-rosa tripla dobrada super dobrada ela ainda abre muito mais só que você viu meu como tá ainda para abrir e olha o botão o todo engraçado né ela é enxertada fiz outro enxergo nela, olha que linda, olha o caldexê, olha, ela sai amarelinha igual o miolo, o miolo dela tá bem amarelinha, ela sai dessa cor, todas as pétalas, depois clareia assim, fica dessa cor, essas rosas assim lá cada uma mais bonita do que a outra, a gente folha, a gente enlouquece com essas rosas do deserto olha, essa é a minha RO118, que coisa mais linda choveu a noite, ainda tá chovendo, pra vocês verem as pétalas todas molhadinhas apesar que elas não amam muita chuva, né, mas tá tão quente que ela estava murcha temperatura aqui em um ano muito alta, tem dia que nem as plantas suportam olha, olha o cacho dela, que ela ainda tá tendo mais três botões, essa vale a pena gente, aliás, todas, né, todas tem suas belezas, todas tem suas qualidades